Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quando eu gosto de uma música, gente, é um inferno. Porque eu ouço ela repetidamente, inúmeras vezes. É um inferno. É diferente, fica ciente, o negócio aqui é quente. Mexe o cormente, minutiza muita gente. Tem o poder de te fazer pirar. Que vontade que me dá. É uma orgulha, é vaciante, ela é feita de açúcar. Não é solta, mas em casa é maluca. É impossível não se apaixonar. Agora eu quero preparar. Tá gama de lado e na mesa. Olha mais que diga que nessa mamãe. Tá viciando o cházinho aqui na mesa. Agora vai comer na louva que tá nega. As pessoas podem não acreditar. Mas no começo, eu não queria fazer a Tati de jeito nenhum. 69, pra abraçar. De ladinho a gente gosta. De tu não tá batando. Para um pouquinho, tarde, ela sobe. 69, pra abraçar. De ladinho a gente gosta. De tu não tá doidando. Para um pouquinho, tarde, ela sobe. Então, tá dela sobra. Tá dela sobra. De ladinho a gente gosta. De ladinho a gente gosta. Boca, bota na cara, bota onde quiser Cacatudo, que é gostoso Cacatudo, que é gostoso Cacatudo, que tá tudo é bom Tá tudo é bom, tá tudo é bom Calma minha gente, essa marca do fogão Eu só me interesso por homem barbudo E perigo, não sei de onde vem esse fetiche Mas só Eu mando o bula É mais forte que eu Assim como a bússola é para o norte Os meus olhos vão para No meio das pernas de qualquer homem Gente, isso é real O que tá tudo é bom Tá tudo é bom Tá tudo é bom Calma minha gente, essa marca do fogão Oi, usurpadora Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brat Carlos Daniela, eu não sou a Paola Eu sou a usurpadora Eu estou a usurpadora Que só falan do fogão Eu estou a usurpadora Eu estou a usurpadora Obrigada.